Olá pessoas, tudo bom? Pessoas, esse aqui é o terminal rodoviário Barrafunda, é, daqui partem os ônibus e tem um monte de trem e metrô que sai daqui e esse aqui é o memorial da América Latina, mano, fica do lado do terminal rodoviário Barrafunda. Grandão, né? Legal, né? Pois é, tô aqui porque eu vim deixar a patroa, né? Sempre que ela vem aqui pra São Paulo, passa o final de semana, eu a deixo aqui no terminal, ela volta de ônibus, né? Lá pra Bauru e aí tá rolando alguma coisa ali. Vai, filho. E aí eu sempre a deixo por aqui. Meu filho, farol. Meu filho tá com dificuldade, meu farol. Não é que ela é meu filho, sabe? Cês sabem, né? E aí fazia tempo que eu não fazia filminho com a grandona e aí todo mundo, ou algumas pessoas falaram, pô, Carlão, faz tempo que cê não faz filminho com a grandona. É que é aquilo, né? Filminho com a grandona na cidade é... É daquele jeito, é 60 por hora, né? Abre o farol! Oi! Amarelo! Eu abri porque entrou uma mosca No meu capacete Caralho! E aqui em São Paulo anda de Harley assim, né? Cê tá andando de Harley Aí o pessoal fala Ah, meu Deus! É um doutor! É um caralho, é mó safado aqui Tá andando de Harley Já reparei uma coisa assim A polícia, ela para com constância As pessoas, né? Em Blitz Já me pararam várias vezes com a Detraker Na época que eu tinha a Phaser, putz Mais vezes ainda Com a Harley nunca Eu já cheguei a passar do lado De comando policial E nada, assim Os caras nem tchunz De boa, assim Ah, meu Deus! Como é bom! Essa vida louca! Cês tão vendo, né? Tem um metro de coisa pra lá Aí muito provavelmente Essa pessoa Que assim Tem um metro de pista pra lá, né? Aí eu acho que essa pessoa Ela... Ó, tá vendo? Ela tá abrindo a curva Pra fechar Oh! Meu Deus! Tudo bem! Faz parte do trânsito No trânsito a gente pilota E divide espaço com gente Que sabe pilotar Com gente que não sabe pilotar E não dá pra gente esperar Que todo mundo saiba pilotar Não é mesmo? É verdade Por isso que a gente tem que guiar ligeiro, mano Né? Tem que tá bem espertão, assim Que nem todo mundo Sabe o que que tá fazendo Ou pior, né? Acho que o pior de tudo É quando você encontra pessoas Que acham que sabem o que tá fazendo Mas na verdade Elas não sabem direito O que elas tão fazendo Aí eu acho que tudo piora Aí tudo ferra Mas ainda assim O buraco Mas ainda assim É interessante Sempre Eu tenho Sei lá, assim Pra guiar aqui no trânsito de São Paulo Seja com essa moto Seja com a D-Tracker Eu tenho uma postura, assim Que é de não me estressar, cara Saca? Eu não me estresso Obviamente que tem um limite, né? Se o cara coloca em risco real A minha integridade física É óbvio que eu vou ficar puto É claro que eu vou reclamar Mas quando não existe isso Quando não é real, assim Quando não é uma situação real Grotesca, né? Eu procuro não me estressar, assim De verdade, né? Eu procuro achar graça Tipo, sei lá Acho que é mais tranquilo Acho que com isso dá pra gente viver um dia Mais tranquilo Sem fim É É, porque eu não me estresso Porque eu vivo um dia mais tranquilo Sem estresse Falou redundante Mas é verdade, assim Eu não ligo muito, não Saca? Assim Sei lá Tô dando seta pra mostrar Que eu vou virar aqui Oi, o cara fecha Acorvar Todo bem Não tem problema Sabe por que eu não me estresso, cara? Porque Veja bem, né? A motocicleta Mesmo com a grandona, cara É um veículo que é muito mais ágil Do que um carro, sabe? Então, assim Até agora Eu tenho conseguido Me virar bem Me livrar dessas situações Então, é de boa É tranquilo É suave E aí, na faixa de moto Você tem que andar 60 km por hora Abre um farol E aí, essa é a faixa de moto Onde você tem que manter a velocidade De 60 km por hora Na minha frente Tem uma Phaser E tem uma BMW GS800 Nossa, é mó legal A jaqueta do cara da BMW E aí, tá vendo? A gente vai aqui Na faixinha de moto Andando de boa E tal Tranquilo Se bem que é o seguinte Teve um dia Que tinha um casal Andando de motoca Aqui na faixa de moto E aí, um motorista De carro bêbado Ele ignorou a faixa de moto E ele simplesmente Levou o casal Tá? Porque aqui, meu amigo Você não tem pra onde fugir, né? De verdade Deu bosta Deu bosta Você se ferrou Né? Acho que existem algumas pessoas Que tem outros Outras histórias Com relação a faixa de moto E... Mas... Assim, eu acho que é interessante Mas não é o melhor dos mundos Porque... Não é o melhor dos mundos Eu particularmente Quando eu tô na faixa de moto Eu me sinto Meio acoado Assim, saca? Sério É verdade Assim, eu tipo Eu sinto que eu tenho menos Eu tenho menos opções Pra... Pra fugir Caso alguma merda Role Não sei se isso acontece Com vocês também Que moram aqui em São Paulo Que eventualmente Pegam essas faixas De motocicleta Mas comigo Sei lá Sempre fico meio tenso Por mais que eu esteja A 60 km por hora Assim, eu não me sinto muito seguro Não Mesmo, mesmo, mesmo Eu me sinto mais seguro Fazendo essas groselhas Aqui, ó Então, aí... É engraçado andar com a grandona Fazendo esses barulhão, assim Porque... Quando o pessoal que tá de carro É o que eu acho, tá? Eles ouvem uma motocicleta Com um comportamento mais intrépido, assim Acho que eles pensam Ai, que irresponsável Ai, ele vai... Quebrar meu carro E aí as pessoas ficam um pouco mais espertas Assim, elas dão... Dão uma distância maior E aí faz com que seja possível Você transitar Com uma Harley No meio dos carros Obviamente, eles ficam putos da vida E, obviamente, eu não fico Mas... Faz parte do trânsito Tocólico de São Paulo Caras dozadas Por que é que você fala Tão de palavrão Que eu sou o maior menino Boca suja Ué, tá vindo atrás de mim, palho Nossa, é Ó, tem um palho Vindo atrás de mim Veloz e furioso Tá buzinando, é? Tá bom Buzina aí O que você quer fazer? Não sabe? Tá bom O cara vem atrás de mim E começa a buzinar O que você tá querendo, meu amigo? Sai fora Sua espada, mano Aí chega pertinho Aí alegria Alegria de viver Passa aí, mano Vai ser feliz Vai pra Marginal Pra você ver De verdade Eu te encontro lá Vai pra Marginal Vai pra Marginal Vai pra... Não foi Ah, que pena Então, galera Hoje é o rolê Groselha, né? Porque, basicamente Ó, estão falando Tá Então Bem-vindos ao rolê Groselha Groselha Verso Forevers Ó, tem uma Harley lá, hein? Tem uma Harley Não sei Não sei Oi 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 É uma Harley Fora aí Oi 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 Acho que é É uma Harley É uma Harley Tá bom Tchau Harley Oi Uma Bonita É o foda que a Bungist Para, meu Essa porra aqui Não para Tchau Tchau Tchau, bandite Você é muito mais maleável Do que essa Harley Que perna Que perna É o mais engraçado Você quer ficar feliz da vida Fique feliz da vida Venha para a Marginal Vem dar pau no Carlos Gonzalez É mó facinho É mó facinho Porque conforme eu vou acelerando, né E eu vou acelerando E eu vou acelerando Eu começo a ficar morrendo Oi Colou na minha bunda, meu amigo Eu começo a ficar morrendo de medo Porque essa porra aqui Não freia mesmo, né Cara Não tem muito o que fazer Sério Não dá, cara Você quer que eu faça o que? Que eu faça Não dá Não dá para fazer simpatia Para essa porra frear mais Então eu começo a ficar preocupado Né Preocupado Tipo assim Imagina A 140 Um cara muda de faixa, cara Aí eu não vou conseguir fazer nada A única coisa que eu vou conseguir Vai ser E resto no carro do cara, né E aí, como eu não estou a fim De ir reto no carro do cara Então Sabe como é Não é mesmo Isso não era Uau Tem um carro conversível na minha frente, meu amigo Que carro é esse? Caralho Que carro bonito Não sei que carro é esse É um Porsche Uau Oi Você vai dar certo aqui para entrar, meu amigo Não pode Uau Olha a minha sombra Olha a minha sombra Oi Oi Minha sombra Eu vou para cá Eu vou para lá Aí a minha sombra sempre fica aqui, cara Que bosta Olha o carro Olha a minha sombra Oi A incrível velocidade De 60 km por hora A velocidade da maioria das nossas vias Aqui em São Paulo Olha aí 60 km por hora Oi É muito rápido isso, meu amigo É muito rápido isso, meu amigo 60 km por hora Puta que velocidade chata 60 km por hora Eu estou na velocidade da via Olha que emoção Dá até para dirigir assim Dá até para dirigir assim em mão Assim Galerinha Eu estou chegando Galerinha Então é isso Para quem está com saudade da grandona Grandona Eu também Eu sempre fico com saudade dela Chega no final de semana Eu a uso A minha é sempre um prazer andar com ela Deixa eu brincar Oi Que bota o bravo Vai filho Você já entrou Ah Mas você não fala Então eu vou fazer na velocidade que você estava Essa é a velocidade do cara Puta que pariu Caralho Galerinha É isso aí Um abraço para vocês Muito bacana Muito bacana Eu estou vendo que tem bastante gente nova inscrita Pessoal Cara tem um monte de vídeo meu lá para trás Dá uma olhada Eles são legais De verdade E valeu para todo mundo que continua inscrito no canal Abraço para vocês Tchau tchau Oi É E aí E aí Obrigada.